O autor do requerimento, o deputado Fernando Monteiro, do PTP, ocupou a tribuna e justificou a homenagem, por meio da sessão solene, aos 70 anos de instalação da justiça eleitoral no estado do Piauí. A oportunidade do poder legislativo é acompanhar a evolução da história da justiça eleitoral do nosso estado. O desembargador presidente do Tribunal Regional Eleitoral Piauiense, Edivaldo Moura, ocupou a tribuna e fez uma retrospectiva da história do TRE no Piauí. A justiça eleitoral foi criada em 1932, com o código de 1932, elaborado pelo Mário Pinto Serva, pelo Assis Brasil e pelo piauiense João Crisóstico da Rocha Cabral. Em 1933, nós tivemos a primeira eleição presidida por juiz. A justiça eleitoral funcionou regularmente até 1937, quando o Getúlio Vargas a extinguiu. No período Vargas, a justiça eleitoral foi extinta, voltando no dia 28 de maio de 1945, com a redemocratização do Brasil. E o presidente da Assembleia Legislativa Piauiense, deputado Temisto Pisfilho, também ressaltou a importância da homenagem prestada pelo poder legislativo estadual ao TRE Piauiense. No passado, uma eleição no Piauí demorava 10 dias, ou até mais de 10 dias. Hoje é questão de horas. É a eleição no Piauí e no Brasil. É muito rápida. E tudo se deve à justiça eleitoral, à evolução tecnológica da justiça eleitoral. E de quem faz parte dos seus quadros. Porque se não tiver um bom quadro, nada funciona.